Música Terceira turma do STJ reforma a decisão que invalidou o testamento após testemunhas não confirmarem informações. No caso apreciado, duas pessoas interpuseram recurso especial no STJ depois que as instâncias ordinárias negaram seus pedidos de cumprimento de um testamento particular, pois as testemunhas ouvidas em juízo não esclareceram algumas informações inerentes ao testamento. De acordo com o processo, as testemunhas foram ouvidas especificamente em relação à vontade da testadora, às circunstâncias em que o documento foi assinado, a data ou ano da assinatura, se a assinatura foi física ou digital e ainda se ela ocorreu em cartório ou na casa da testadora. Para a ministra relatora do caso, Nancy Andrigui, são detalhes e requisitos não previstos em lei. O artigo 1878 do Código Civil disciplina que, se as testemunhas forem com testes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. O dispositivo foi destacado na decisão da relatora. Nancy Andrigui também ponderou que o distanciamento temporal entre a lavratura do testamento e a sua confirmação pode ser longo, inviabilizando que as testemunhas confirmem, anos ou décadas depois, detalhes inerentes ao documento. E lembrou que a jurisprudência do STJ admite a flexibilidade de certas formalidades exigidas para a validade de testamentos para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador.